Bom dia Leste, Nordeste e Minas! Viva 2024! Feliz Ano Novo! Happy New Year! É o Balanço Geral chegando na hora boa, na hora sagrada, pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, a partir de agora, Jequitão e Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Vale do Lítio, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim, na pegada do BG, com a assinatura da pioneira, lá vamos nós para o 41º aniversário da TV Leste! Balanço Geral, com o Nicomedes Felício! No Ano Novo, sim! Mas hoje não é feriado? Sim! Lista de chamadas, estão todos aí? Tá aí, diretor? Sim! Gabigol tá aí? Panterinha? Sabugosa? Leoporto? Até o Leoporto tá aí? País? Felipe Ribeiro? Roberto Tomás? Valber? O diretor tá aí? Diretor de jornalismo? Hã? Mas diretor de jornalismo trabalhando em feriado? Diretor, você é diretor, você pode ficar em casa! Outra! A Dani tá aí, o Joãozinho tá aí, o Arley tá aí, o Bitoquinha... Alô, me toca! Quando eu cheguei aqui na TV Leste, que eu vi todos vocês apostos, eu disse... Não ganharam na Mega Sena! Fiquei com medo de chegar aqui e não achar vocês! Nosso Deus do céu! Vamos pra cima! Feliz Ano Novo pra você, viu? E que a gente tenha mais um ano de parceria, mais um ano de bênção, de muita informação! Vem comigo porque é segunda-feira, primeiro dia do ano, hein? Ó, o ano tá passando rápido, viu? Daqui a pouco é dezembro de novo, certo? Ah, não, eu falo, vocês não acreditam! É o Dia Universal da Confraternização! Você de casa pode mandar a sua mensagem no WhatsApp pra gente, sabia? No DDD3399111443 Contando aí como é que foi essa virada... É, eu tô abrindo um protocolo... Quebrando protocolo aqui, né? E abrindo espaço pra você mandar interagir com a gente aqui... Você que tá acordando agora, toma um café forte, costa no canto... Porque é o primeiro BG de 2024! Põe palmas aí, Gabigol! Tá todo mundo animado aqui dentro aí? Eu cheguei, tava uma festança no corredor... Todo mundo pulando, saltando, estourando aqueles negócios... Como chama aquilo? Confete! Pão! Falei, ó! Tudo isso por causa da minha chegada? Essas são imagens ao vivo da câmera que fica instalada no pé da TV Leste... É, até a Ibituruna tá sonso, dormindo lá... Hein? A Ibituruna é uma loucura! Aí, ó... 116 ao fundo, a Pedra Negra... Um pedaço dela, né? É, a temperatura pode chegar a 29 graus... Choveu, né? Choveu um pouco... É, tem chovido, né? Tem chovido... Umidade relativa do ar varia entre 64% e 95%... Eu não me canso de dizer... Seja bem-vindo 2024! Que a nossa audiência no Leste e no Nordeste de Minas seja abençoada... E que o Balan Geral cada vez cresça mais! Não me abandone! Vem comigo, porque tem informação no ar!